Deixa o like e se inscreve no canal, porque senão o Jabirac não irá mais desistir. Se vocês aí podem me ajudar com vocês que ficarem agora no canal, se inscrevendo no canal, ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo meu e deixando o like, eu vou agradecer muito pra vocês. E se vocês se inscreveram no canal, vocês vão ganhar um chocolate e um bombom amanhã. É isso, falou.